Bom dia, tudo na paz, só o ouro por aí Aqui já estamos aqui Semana agora é feito contrapiso Aí já vai começar a sentar as peças Pra poder organizar os reboques As peças dos banheiros Vasinho ali dos netinhos Aí que beleza, lavabo Boeiro masculino Aí tá tudo aqui, contrapiso Fazer o piso de cimento queimado Aí que beleza Olha aí, já tá tudo Já vai aterrar agora Pra poder fazer o piso Semana faz a churrasqueira E o fogão na caipira Falta dar o acabamento ainda Vai ser tudo tranquilo Só o ouro aqui Aqui é a astelha, já chegou A astelha de zinco Com a cobertura de isopor Olha que beleza Maravilha Aqui é uma cameletona que eu tenho Se fala verdona Que beleza Tem 20 anos que eu tenho ela Olha aí que beleza Bom dia, nossa churrasquinha aqui hoje Olha aí que beleza Passando as carnes de porco Dá pra enganar uma gordurinha a mais Olha aí que beleza Só o ouro aqui Olha que beleza Vai tirar essa chapa Olha que beleza Uma linguicinha caipira Olha só o ouro aí Olha que beleza Arrozinho branco Arroz birubiro Que é o com feijão Torreza e batata para Olha aí o feijão de caldo Tropeirinha Feijoada Olha aí que beleza Feijoada Tocanofim de frango Essa abobrinha ingratinada A gente se deu e lá vocês Aqui a rabadinha Olha aqui o macarrãozinho Abobrinha ali Peixinha aqui Bananinha Omeletezinho Gelózinho aqui Apolentinha Olha aí que Batata doce Morrinho Bandear Torreza e torreza Aqui A carinha de lata Aqui Olha que beleza Maravilha O ovo de codorna Pepininho Feijão branco Aqui o broto de feijão Repolhinho A maionezinha aqui Grão de bico Mais tarde a gente vai montar A mesa de frios ali Pequinha coisa Para 20 pessoas 25 Eu vou mostrar a vocês O que a gente vai fazer lá Molho verde aqui Tá Peixinha pequenininha Mas vai ficar muito bonitinha Para vocês verem Viu Só o ouro Aqui nós vamos fazer Uma abobrinha aqui Com provolone Aí a gente faz Uma água bem temperadinha Aqui com ervas finas Alho Então Só um susto Na abobrinha aqui Rapidinho aqui Ela fica pronta já Olha aí que beleza Aí vamos explicar a vocês Como é que a gente faz Aqui o passo a passo Aqui já tem uma ferventada Aqui ó Vamos ver como é que ela ficou Aí ó Olha que beleza Aí eu vou explicar direitinho Vamos enrolar no provolone aqui Para vocês verem Como é que a gente faz aqui Aqui ó Vamos explicar a vocês Como é que faz Aí pega a abobrinha fatiada Põe lá Dois fatias de provolone Aí vamos enrolar agora Olha aí que beleza aí ó Enrolou Vamos pegar o palito agora Quebra o palito no meio né Para ficar melhor Ixi estou mostrando aqui Agora que eu vi Quebra o palito no meio ó Vendo aqui ó O pedaço dele aqui ó Pode abaixar Aqui aí Vamos pôr a vipenta e biquinho Aí que beleza Aí vamos fazer mais um Vamos fazer outro aqui ó Abobrinha Vamos enrolar aqui Enrolou Agora vamos firmar o palitinho Na meio palito Olha como é que faz lá ó Aí a pontinha para cima Põe a pimenta e biquinho Aí vamos pôr na travessa aqui ó Aí a gente vai servir lá nos frios lá Aí vai pôr ele para gelar Daqui a pouquinho Ah é muito bom A estira gosto aqui Olha aqui o tanto que já tem aqui ó Olha que beleza Vai o lombinho também Olha aí que Baixa a mão um pouquinho Aí ó Dobra ali Passa um palito E põe a pimenta e biquinho também Vou fazer outro aqui Quer levantar a mão na hora ali Aqui ó Pega o lombinho fatiado Dobra ele ali Tá vendo Palito E a pimenta e biquinho Aí ó Beleza Olha aqui ó Outro gostinho também É fazer para lá Aqui ó Um salaminho Com queijo Vou explicar direitinho Lá do salaminho Isso é simplesinho né Salaminho para o queijo E a azeitona aí ó Aí beleza Aí vou explicar Vou explicar a montagem Para vocês direitinho Esse aqui nós vamos pôr a azeitona Neles todos aqui Tá Que é a pauta Viu Boa tarde Tudo ouro por aí Aqui é o evento Que a gente vai fazer hoje Que é a mesinha dos frios Aí beleza Todo material aqui é nosso aqui Aí esse aqui é nosso também Esses arranjinhos Tudo aí Olha aí que beleza Aqui vai ser o A parte de open bar aqui Né Dos drinks Que não é a gente faz Não A gente indica hoje pessoal Trabalhar Aqui os bistrôzinhos nossos aqui Olha aí que beleza Olha aí Todo equipamento aqui é nosso Ali no fundo Tá a mesa do bolo Né Ainda tá coberto ainda Né Pra poder Organizar direitinho Tá com os doces embaixo aqui Mais tarde eu venho aqui Fazer de novo aqui Já tiver tudo arrumado O bolo Olha que beleza aí Só o ouro aqui gente Ó Esse é um pouquinho Do nosso trabalho aí Festa pequena Mas muito bem Abençoa Tchau 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 Aqui vamos fazer um escondidinho né De carne de sol Olha aqui Aqui tá a massa da mandioca Estamos aquecendo aqui né Eles preparou antes Pra depois montar Só aqui ó Aqui nós estamos dourando Um peijinho quadro aqui ó Na pijadeira Cortando de pequenininha A gente vai pôr num copinho com mel Daí um palitinho Pra pessoa servir Daqui a pouquinho Vou mostrar pra vocês aí Tá Dourando Olha aí ó Douradinho né É só o azeitezinho E a base desse refratário né Pra fazer isso aqui Olha aí que beleza Pra não grudar né Daqui a pouco eu vou montar aqui Vocês vão ver Olha aqui ó Depois do palitinho Mel lá no fundo ó Aí vai aqui ó Só o ouro esse aí Bobozinho de camarão Então vamos servir também Isso aqui é um creme de bacalhau Isso aqui não deu tempo De eu ensinar Porque tava muito corrido hoje Eu vou ensinar a vocês Fazer esse creme de bacalhau Bobozinho eu já ensinei né Tem lá no destaque Oh É Eu Quero Que Quero E Tem lá na Kira Tem lá na Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.